Essa bola acabou saindo por ali, você do outro lado pode deixar o seu comentário, pode compartilhar, pode chamar a galera para assistir. Essa é a FOTV fazendo por você. Olha o sutil gol! E gol! Ele garantiu o cabelo de número 10 nas costas. Valdir Tunes é o nome dele. Anota porque o gol foi legal. O técnico do outro é o time e por enquanto o artilheiro do Copasa, o Giazi. Exatamente aí, méritos aí do Valdirzão aí. Acabou colocando entre as pernas do João Paulo, o Pedro, mas acabou não evoluindo. Sobra agora com o Maurinho, vai para a Xinga, para ali roubar o doce. Ainda o Marra, o Willian Halber. Que nem diz o outro, salito, 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 Giazi. Ele, a trave, conseguiu colocar no poste. Foi sombinha agora, o William Halber aí. Foi saído em três, ele, o Eduardo e o Valdir ali. Ele acabou optando pela pior opção, né? Intentando driblar, o goleiro acabou driblando. Mas foi infeliz a finalização aí, com um gol escancarado aí. Acabou finalizando na trave aí. Boa lá, murcha da noite, Marcos. Matinho vai jogando com o Ney Lone. Dá também, eu vou te dizer, hein? É tipo assim, topa pra você, agora eu não quero mais. E jogou lá para o giro, agora tentativa de jogada, peraude. Penalidade máxima. Hoje é de oferecimento de lonas, conserto de lonas, barracão. A sua lona nova de novo. Também trabalha com consertos de turma de câmera fria. Maxol alto, posto de combustível. Saída para o Rio Grande do Sul. Renato e Giazi. Ele se bem marcado aí pelo juizão aí. Pode ver que o Bruxo nem reclamou da jogada aí. Muito bonito, muito bem o giro aí do William Halber. E aí eu vou sendo feliz, sofrendo a penalidade aí cometida pelo Bruxo. Vamos ver agora se vai dar João Paulo ou vai dar o William Halber aí. Se amplia ou o João Paulo se consagra na noite de hoje. Vai ser autorizado por ali. O William Halber foi, tá com a mão na cintura. Foi autorizado, foi batendo o gol. E gol! Ele, garotinho, camisa de número 4 nas costas. William Halber é o nome dele. Não deu para se consagrar o João Paulo. Tá aumentado o score. 2 para o Copasa. 0 para o Lourdes. É, exatamente, né? Agora, para ele encontrar o Antônio ali, ó. É, digo, do Pinheirinho, do Meclano, que joga o quinta-feira 4%. Aí, o goleiro que vai ser o goleiro do Pinheirinho. E sobra aí para o garotinho, que é o Bruxo. O Bruxo joga aí com o M22. M22 jogou no postado. Para o chute do Augusto. E essa bola acabou indo parar na defesa do goleiro, o Valdemar. Vai jogando por ali, então, o garotinho da equipe do Lourdes. Para o chute do Maurinho, tapa no Valdemar. E essa bola sai para o setor de linha de fundo escanteio. Cobra por lá o Cláudio. O M22 pede tempo. Vamos ver se ainda vai dar tempo. Repetir tempo para o chute agora do Bruxo. Estamos comentando. Vamos compartilhando. Chamando a galera para assistir. E é claro, não esqueça os melhores momentos de tudo que você está vendo aqui. Aí o garotinho, camisa de número 22. O Maurinho, ele ainda com a bola. Foi roubado o bolso dele para ali. O Valdir na trave. Falando para o Bruxo, acho que ele chegou um pouco forte no lance aí para escuta o Valdir aí. Que tem tiro livre agora. Pode fazer no seu segundo tempo da partida. Rato foi autorizado. Partiu bater. Não pegou. Só foi o gol. Rato é o nome dele quando é fim de papo para o primeiro tempo. Está lá. 3 para a equipe do Copasa. 0 para a equipe do Lourdes. O Derli ainda tentou fazer a ginga. Foi, conseguiu. Chutou cruzado. Faltou aquela no segundo pau ali, Jazzy. Exatamente, né? Faltou aquele artilheiro nato, né? Tinha que inchado e carinho ali para não colocar a bola em cima das redes aí. Poderia ser o quarto tempo da equipe do Copasa. Olha a bola. O chute cruzado do Bruxo. Deu na trave por ali. Sobra para a equipe do Copasa com o Valdir. É a bola favorável aí. Então, a equipe do Copasa. Que coisa, hein? Quando parecia que era uma coisa, deu outra. Faz a bola quase. Morreu no fundo do barbante. Quase o quarto ali do Copasa, o Jazzy. Faltou a meta, mas quase quase. Ele jogou no patrimônio aí de Canela. O jogador número 15, Bruxo. Ele aqui para a nossa área do Lourdes ali. Quase, quase entregando de bandeja aí o... Quase o tempo da equipe do Copasa. Na posição ali com o João Paulo para o giro. O laço. E que giro espetacular do Maurinho. M22 em termos dos Paranauê. Me explique, Jazzy, como que faz um giro tão rápido daquele jeito. E chuta indefensável para o goleiro. A Guilherme também aprisando, né, Marcos? Quem sabe, faz ao vivo o M22 aí, artilheiro aí. Acabei de falar que ele não tinha balançado as redes. Mas acaba fazendo um golaço aí. Mais uma daquelas, Marcos, para tu fazer aquele vídeo. Make show de bola aí para a galera curtir, comentar e compartilhar aí. O golaço, o Maurinho diminuindo aí para a equipe do Nossa Senhora de Lourdes. Bola favorável ali, a equipe do Nossa Senhora de Lourdes. Tentativa de fazer a jogada. O Mauro de novo chamou para a ginga. Boa defesa do Valdemar. É bola lá favorável, a equipe do Nossa Senhora de Lourdes. O Maurinho para a finalização. A boa defesa agora do Valdemar. Pegou no susto, mas vale. É bola favorável, a equipe do Copasa. Tentou fazer a terceira para ali. Pedalou. O Valdir pedalou, tacaram a chave, defendo na corrente dele lá também. Agora o João Paulo tentou fazer a jogada para ali. A bola já chega ali para o Ratinho. O Ratinho vira tudo lá com o Valdir. O Valdir que não quer saber de brincadeira, nem um pouquinho. Finalizou para a defesa do João Paulo. O Ratinho vira tudo lá com o Valdir. 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 Amém.